Donald Trump foi oficializado como candidato a presidente dos Estados Unidos em uma convenção realizada nesta segunda-feira. Ele escolheu neste dia 15, inclusive, o jovem senador G. Dave Vance como seu companheiro de chapa no início dessa convenção nacional do partido em Milwaukee. A convenção republicana de quatro dias teve início nesta segunda-feira, no centro de Milwaukee, dois dias depois de Trump ter sobrevivido por pouco a uma tentativa de assassinato na Pensilvânia e horas depois de o republicano ter garantido uma grande vitória judicial quando uma juíza federal rejeitou um dos processos criminais contra ele. O fato é que a eleição caminha-se nos Estados Unidos, independentemente de atentado ou não, de uma tentativa de assassinato ou não, para uma vitória, a meu ver, esmagadora de Donald Trump nos Estados Unidos.